Estava fazendo um servicinho aqui na árvore Não, não faça isso não, mentira Estamos aqui na região de Catanduva, nossa cidade que foi reformulada Vou estar explicando algumas coisinhas para vocês aí Principalmente referente ao nosso novo caminhão aqui Que sai O nosso V da Ávore Bora! Fala aí Terracuse, tudo bem com vocês? Estamos aqui então na região de Catanduva O nosso lindo VW Duas versões, Worker e Delivery Olha que show! Ficou muito legal esse caminhãozinho Curtimos trabalhar nele Ficou bem legal de dirigir ele aqui no mapa Ficou bem bacana nos detalhes, nos acessórios E estamos aí já com ele liberado lá no site Se você não comprou ainda Vai lá, compra o seu, ajuda e projeto aí A gente está sempre aqui no desenvolvimento e trazendo só coisa boa para vocês aí Tudo no capricho, no realismo Para ter tudo legal aí na parte de simulação aqui no Eurotruck Simulator 2 Para vocês E aqui o nosso lindo VW Olha que bonitinho que ele ficou Show demais, né? Espero que quem comprou aí tenha curtido Quem não comprou, compra aí Vamos lá, ajude o projeto Dê um like aqui nos nossos vídeos Ajude nosso canal A gente está sempre aí Desenvolvendo e trazendo coisas boas para vocês Se tem problema, a gente corre atrás para corrigir Se não tem, a gente fica feliz em Estar apresentando e trazendo aí sempre coisas legais para vocês Olha aqui o interior dele Bem bonito, simplesinho, assim mesmo Só que ficou show de bola Eu, viu? Eu, assim A gente aqui se preocupou muito em trazer um interior bem bacana Que a maioria, a maior parte do tempo que você passa dentro da cabine do caminhão Então o interior tem que estar bem bonito Bem detalhado aí nas texturas, nas modelagens Então a gente procura trazer tudo isso também Caprichar bastante E o som dele também Impecável E vamos falar também em relação ao som também Estão vendo aí que tem um pessoal que está com problema Que o caminhão está mudo Então vamos estar falando sobre isso também Estão ouvindo aí, né? Show de bola, hein? Vamos nessa, então Essa viagem aqui vai ser só aqui dentro da cidade de Catanduba Esse caminhãozinho aqui Ele é justamente para isso, né? Para você ficar trafegando dentro das cidades Dentro das áreas urbanas E aqui o Rotas Brasil é excelente para isso Porque nossas cidades são construídas Com um perímetro bem amplo Então as cidades são bem abertas São bem grandes as nossas cidades Então dá para você trabalhar bastante aqui Brincar dentro das cidades Com esse caminhãozinho aqui Ele dá um show de bola aqui Para você simular Bonito aí no seu Rotas Brasil Só lembrando essa semana aqui Talvez a semana que ainda a gente consiga Trazer a atualização de todos os caminhões Foi atualizado os sons do jogo Vou tentar dar uma breve explicação aqui Em relação à parte de som Mas vamos ter aí Atualização de todos os nossos caminhões Na parte do som Porque do restante está legal Está compatível Está funcionando perfeitinho Não 1.43 e não 1.44 Então já estaremos trazendo aí Entre essa semana e o comecinho da outra A atualização de todos os nossos caminhões E a atualização de todos os nossos rebotes Beleza? Aí depois vai ficar faltando só o mapa mesmo Mas aí só quando sair a versão oficial Porque é aquela coisa Tem muita gente que está perguntando sobre isso Vamos meu filho Então assim, tem muita gente que está perguntando Sobre isso Sobre a atualização do mapa Você vai sair? Porque tem outros que já estão Então assim Eu já deixei claro isso Que eu não me importo com os outros Eu só me importo com o Rotas Brasil Com os mods do Rotas Brasil Quando eu vejo que dá Para lançar Numa versão que o jogo ainda está em beta A gente lança Tanto que eu estou aqui Estou aqui na 1.44 No mapa E com o nosso caminhão novo Os outros vídeos que eu venho fazendo Já estou tudo na 1.44 Então assim Está tudo funcionando Só que caminhões e rebotes Dá para soltar Porque estão perfeitos Tanto na 1.43 Quanto na 1.44 A não ser um pequeno detalhezinho No som Já no mapa Não posso soltar na 1.44 Versão em beta Não posso soltar no mapa em versão beta Porque eu já tive problema uma vez E eu não quero ter esse problema de novo Primeiro que o mapa é muito grande Os artigos são mais pesados E se eu soltar em versão beta E der algum problema E tiver que correr com a atualização Para corrigir Vai ser pior para vocês Ter que baixar tudo de novo Então a gente nem solta em versão beta Porque quando o jogo está na versão beta O jogo sempre está atualizando O jogo fica atualizando Praticamente todos os dias Então não posso correr esse risco Então depois que sai a versão beta E entra na versão oficial Aí sim a gente Faz um pente fino em todo o mapa Revisa tudo onde tiver que revisar Então tipo assim É uma semana praticamente Depois que sai a versão oficial Que a gente atualiza o mapa Tá bom? Então tem que ser feito assim Para ninguém ter problema E assim Você precisa ter o seu jogo Atualizado Seu jogo tem que estar Atualizado na Steam Nas versões Nas últimas versões do jogo Tá? Precisa ser o seu jogo Precisa ser original Precisa estar atualizado No Hotas Brasil No Hotas Brasil Nenhum dos mods No Hotas Brasil Funciona legal Em versões piratas Tá? Já sempre deixei isso claro E estou falando de novo Não funciona em versão pirata Em versão genérica do jogo Então não adianta você comprar Depois de querer supor Se você não usa o jogo original Então o primeiro ponto é isso Precisa estar no jogo original E aí 100% atualizado E isso é um problema Que teve Problema não O PSS atualizou Ela fez uma pequena atualização Nos sons Mais no sistema Que ela usa Para criar os sons É o FMOO Ela fez uma pequena atualização No meio aí Da versão 1.43 Na transição Da 1.43 Para 1.44 E isso aí Deu algum problema Para algumas pessoas Agora não me pergunte Por que Que eu não sei responder Assim A única coisa Que eu peço É isso Mantenha o seu jogo Atualizado Sempre A PSS atualizou Atualiza seu jogo Se você não Quiser Usar a versão beta Do jogo Por exemplo Não use Fique na versão 1.43 Mantenha seus mods Aí na versão 1.43 Não fique fazendo Uma mistura de mods Vendo a sua pasta mods Que vai te trazer problema Entendeu? Então é assim É complicado Essas atualizações do jogo É muito constante Então esse negócio de mods É complicado As pessoas tem que ter paciência Enfim Eu vou aqui Vou tentar achar Um fretezinho Para a gente Para a gente Continuar o nosso papo Vou pegar um fretezinho Aqui para a gente Fazer uma entrega Aqui dentro mesmo Da cidade de Catanduva Para me mostrar Para vocês também O uso também Do mod de carga invisível Que temos aqui Dentro desse Pw E é o mesmo Que temos aí Dentro Dos nossos Mercedes Todos nossos Mercedes Aqui do Votas Brasil Tem esse mod De carga invisível Embutido Então não Você não precisa De carga invisível De mod separado De carga invisível Se você tiver isso Tire da sua pasta moda Deixa eu procurar No geral aqui Então se você tiver Deixa eu mostrar aqui Você vai fazer isso É basicamente isso Você vai vir aqui Já temos aqui O mod de invisível Você vai personalizá-lo Porque nossos caminhões Existem vários Tipos de cargas Vários tipos de cargas Está vendo? Você escolhe aqui Baú, granelheiro Nesse caso aqui O guincho E o baú Viver gerado Então o mod Que você estiver usando A configuração Que você estiver usando Você tem que colocar Aqui na sua carga invisível Tá bom? Para você pegar Freitas referentes A sua carga invisível Beleza? É só você confirmar aí A configuração Que você está Para você não ter problema Na hora Quando você for lá No mercado de cargas E procurar o seu mod Procurar a sua carga Beleza? Aqui como eu já estou configurado Vou direto Ali para a parte De Busca De fretes Aqui para esse baú Vamos lá Vem direto Na cidade Vou pegar aqui Para Pegar ali Para minha fazenda Fazenda Marcia Vamos fazer uns cortes Para não ficar muito longo Esse vídeo Nossas cidades são bem grandes Nossas cidades são bem bacanas De você estar simulando E eu tive que ir lá Fazer o retorno Lá atrás No trevo Para voltar aqui Pegar ali o acesso Que dá ao depósito Que é no bairro Ali A nossa direita Aqui na pista Muito mais bacio Show de bola Em nossa cidade Aqui a nossa nova atualização De Catandula Ficou bem legal Bem mais leve Ficou bem mais bacana A ambientação E a parte de De texturização Mudamos bastante a cidade E a próxima cidade Que a gente vai ter rescado Vai ser a cidade De São José do Rio Preto Bom Enfim Passei para vocês A parte do Da carne invisível Como você faz O engate dela aqui Direitinho Dentro dos nossos Caminhões rígitos Já vem todos Com carne invisível Então é aquela coisa Vem comentado de novo Se você tem Mole de carne invisível Na sua pasta mole Tira Se você tiver usando Se você tem o nosso Mercedes Benz Por exemplo Qualquer um deles Que estiver na sua pasta mole E você tiver usando o seu VW Tira Porque Todos eles tem Carga invisível Embutida Isso pode trazer algum conflito No seu jogo Então tira Eu sempre falo isso Tira os mods Da pasta mod Que você não está usando No jogo Isso aí vai evitar Em 99% De conflito No seu jogo E você vai conseguir Jogar muito mais legal Então tira Deixa dentro dessa pasta Somente os mods Que você está usando Dentro do jogo Vamos lá então E na parte do som É isso Se você está com problema No som do seu redame Atualize o seu jogo Veja aí a ordem Dos seus mods No jogo O que é O que é que é O jogo está sempre Fazendo atualização Principalmente quando ele está em beta O jogo está sempre atualizando Todo dia tem atualização Do jogo Então você tem que ter muito cuidado No uso dos seus mods Tem gente aqui Que já veio aqui Pedindo repouso Reclamando Falando que o mod está mal feito Nada Então tem um pouco de paciência Não tem nada mal feito Estou usando Estou funcionando A gente testou Nas duas versões Está funcionando muito bem Cabe a vocês aí Manteram o seu jogo Atualizado Se você tiver com o seu 1.43% Mantenha ele Mas mantenha seus mods Que dá 1.43% Ou se não Já passa para 1.44% Porque não mudou muita coisa Não está mudando muita coisa Em caso de caminhões É que teve realmente Essa mudança No som do jogo Então tem que ter Um pouquinho de paciência Porque a gente que cria mod aqui A gente tem que acompanhar As atualizações do jogo E nem sempre é É na hora Ela se encresce Se atualiza Ela libera Não é assim Libera que eu digo As configurações de edição Entendeu? Então é Tem que ter um pouquinho De paciência Também Eu só liberei Que esse mod aqui Está vendo aí Porque está funcionando Redondinho Nas duas versões É aquilo Só se manterem atualizados Então vamos lá então Aqui só mostrando Aqui a parte de engate Para vocês verem Que tem sim Um pouquinho de dificuldade Porque a gente está Com o modo de carga invisível E a gente não sabe Onde essa carga está Entendeu? Então é complicado mesmo Você fazer esse ajuste Aqui na marca Então assim Está vendo? Ainda não deu aqui Vamos chegar um pouquinho Para frente Algumas vezes A gente testa bastante Algumas vezes Ele pega na primeira Algumas vezes Dependendo do reboque Que a gente está Do frete Que a gente está pegando aqui Ele não encaixa Está vendo? Então uma coisa Bem simples A se fazer É você apertar Zero No seu teclado Ele vai ativar A câmera zero Está vendo? Depois não mexe Mais nada Só aperta Ctrl F9 E ele já Se alinha ali Está vendo? Então só apertar zero E apertar Ctrl F9 De novo Em seguida Ele vai se atualizar ali E ficar retinho Para você É bem simples isso Então se você não souber É o que eu estou falando No caso de câmera zero Procura no Google Como usar comando De câmera zero No meu Eurotuxo No Ranger 2 Tem um milhão De tutorial ensinando É razoavelmente Simples fazer É só ativar Duas opções Ali em uma configuração Do jogo Você já ativa Esse comando No seu jogo Aperta zero Aperta Ctrl F9 Que ele se alinha Automaticamente E ativa A sua carga Algumas vezes Você tem a sorte De ativar ela Tranquilamente Sozinha Outras vezes Acontece isso Aí é só fazer isso Está vendo? Que sem estresse Nenhum Você vai conseguir jogar Com o mod Cargo invisível Com os mods De passageiros Em ônibus É tudo o mesmo esquema Tudo carne invisível Tá bom? Então vamos embora Aqui para a nossa viagem Já está anoitecendo Vamos ali Para a fazenda Marciano Está vendo? Esse vídeo Aqui eu fiz Bastante cortes E já está anoitecendo Comecei ali na Na garagem Ali embaixo Na área nova De Catandu Subi aqui Para cima É que eu cortei Para não ficar Muito grande Esse vídeo Senão ia dar aí Uns 40 50 minutos De vídeo Se eu não cortasse Nada Então assim Nossas cidades São bem grandes São bem bacanas Para você simular Aqui com o nosso VW Chique no último Funcionando Perfeitinho Aí na versão 1.43 Na versão 1.44 Do jogo E depois que o jogo Saia A versão oficial 1.44 Aí sim Vai estar redondinho Para vocês Esse VW Parte de som É aquilo Sempre mantenha Seu jogo Atualizado Vamos lá Vamos lá então Para a Fazenda Marciano Já escureceu Aqui Quem sabe A gente não vê Meu filho Não é Meu filho Passeia por lá A noite E aí Gostaram aí Das Novas texturas Novas estradas Que dá acesso A Fazenda Marciano E lá por trás Da Fazenda Você pode seguir E você já chega Lá na Nova área Que a gente tem Aqui No novo trevo Aqui da cidade De Catanduva Bem legal também A atualização Com a expansão Aqui Com o rescate Da cidade De Catanduva Ah Uma coisa Que eu estava Esquecendo de falar É sobre Aqui Ajuste no volante Que o pessoal Também está Questionando isso Está muito baixo Não sei o que Então assim Não tem como Esse caminhão Que a gente A gente procura Sempre trazer Esse nosso caminhão O mais fiel Possível O original Então esse caminhão Aqui Ele tem Ele é fixo Aqui Todo Todo ajuste Dele de volante Aqui É tudo preso No painel Do caminhão Não tem como Ajustar esse volante Ele é assim mesmo E está na posição Correta dele Então se estiver ruim Para vocês Se você está achando Que está muito baixo O jogo Hoje Tem todos os ajustes Internos Então entra Nos ajustes Do jogo Sobe um pouquinho Ali na sua câmera Que vai ficar perfeito Como está aqui Para mim Também Então é só fazer Pequenos ajustes Internos Que fica filé Para você Chegando aqui Na nossa Fazenda Marciano Vamos entregar Aqui essa carga Deixa eu ver aqui Muito mais fácil Está mais pertinho Está ali Então é aquela coisa Então assim Olha o meu filho Meu filho passou aqui atrás Então assim Aquela coisa Tem que Alinhar certinho Ali na marca Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Olha Está vendo Já deu uma Já deu uma Torcida aqui Na carne Como a gente Não sabe Da direção Que ela está Vamos Fazer a curva Aqui Vamos pegar Tentar pegar Lá de frente Passando Pela marcação Talvez Ela se aline Melhor Show de bola O nosso caminho O nosso caminho Vamos lá Então Deixa Tentar Deixar Certinho Aqui Ficou Muito Vamos lá Vamos ver Se agora A gente consegue Difícil Eu não sou Uma tragédia Para fazer Fazer isso aqui Eu no normal Já não consigo E não é Cargo invisível Aí está vendo Pegou de novo Deve estar pegando Na casinha Ali agora Então assim É complicado Muitas vezes Você consegue Posicionar Mais ou menos E já apertar Enter E entrega Muitas vezes Acontece isso Nem acende O verdinho Você aperta Enter E já entrega Então é assim Vai ser sempre Isso aqui Enquanto o SS Não fizer Uma coisa objetiva Nessa parte De rígidos A gente fica Com esse probleminha Aqui Mas não é nada demais É assim Eu não vejo Nada demais E a gente gosta De ficar reclamando Mas eu não vejo Nada demais Dá para jogar Dá para entregar Só fazer aqui O esquema De novo Aqui Aqui eu vou posicionar Um pouquinho Mais para frente Para não dar dano Ali na casinha Está vendo Agora que ele se alinhou Que eu sei que ele se alinhou Que eu coloquei Com câmera zero E dei contra nove Ele se alinhou Ele está retinho Só ir para trás Aqui certinho Olha lá Está vendo Já acendeu Então é assim A cara Ela precisa estar retinha Se não estiver retinha Não acerta E como ela é invisível Não tem como você fazer Então a melhor forma É fazer isso Aperta o zero No seu teclado Contra o F9 Que ela vai se alinhar Certinho E você só vai para frente Para trás E dar certo Beleza Entrega aqui Nossa carga Mostrei aqui O uso Nosso lindo Caminhãozinho Aqui Se você não tem Vai lá Compra Ajude aí O Rotas Brasil Continuar desenvolvendo Assim Novos produtos Aqui Perfeito Para vocês aí Em caminhões Reboque E aqui No nosso mapa Também Estamos aí Para trazer Uma grande Atualização De expansão Bem bacana Para vocês Aqui no Rotas Brasil E essa atualização Logicamente Só vai vir Com a Versão Oficial Do jogo 1.44 Vamos dar uma olhadinha Aqui Olha Ver se eu vejo Meu filho Aqui de novo Olha ele ali Legal né Ali está ali Olha o disco Voador dele Às vezes À noite Ele fica planando Aqui nessa plantação De milho Olha lá Que legal Ele gosta De ficar desenhando Na plantação Se você vir Na câmera Zero E olhar Por cima Dessa plantação Tem um desenho Ali Não sei se alguém Já viu isso aí Mas é uma curiosidade Que temos aqui No Rotas Brasil Olha o cabeçudinho Olha o cabeçudinho E se você reparar Também Dá para ouvir Os barulhos De mato Deles andando Em um mato Dá para ouvir Cachorro latindo Então é isso Pessoal Essas novidades Essas coisas diferentes Aqui a gente sempre gosta De criar Aqui no Rotas Brasil E trazer para vocês Sempre um diferencial No mapa Tanto no realismo Quanto nessas Criações Essas coisas Fictícias Aqui Para vocês Se divertirem Com o nosso mapa E nossos mods Beleza? Fiquem com Deus aí Até o próximo vídeo Tchau